Amava alguém E esse hoje eu vou beber até o dia Levanta a mão E a noite A noite não Joga a mão em cima Um e dois Eu vou dar virote Sou patrão, tô estourado e essa vida é pra quem for Eu vou dar virote, eu vou dar virote E pode chamar o salmo que hoje eu vou tomar gringo Eu vou dar virote, eu vou dar virote Eu sou patrão, tô estourado e essa vida é pra quem for Atenção, atenção, atenção Levanta a mão todo mundo Chama o salmo, vai docinha Faz o barulho, faz, faz Amava alguém, me enganei, me apaixonei pela pessoa errada Pra mim você não Pra mim você não vale nada E foi só ilusão, decepção, acreditava nas suas palavras Pra mim você não Levanta a mão todo mundo Ela afundou, ela afundou E eu vou beber Joga a mão em cima Prepara Eu vou contar Eu vou contar Um, dois, três Eu vou dar virote Sou patrão, tô estourado Eu vou dar virote Eu vou dar virote Me pode chamar o salmo que hoje eu vou tomar glicó Eu vou dar virote Eu vou dar virote Padrão, tô estourado e essa vida é pra quem for Eu vou dar virote Eu vou dar virote Levante as mãos, levante as mãos Chama o salmo Uh, 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 uh Obrigado.